Mais notícia pra você, notícia policial, amigo ouvinte. A manchete é essa, acredite se quiser, hein? Defrec, prende traficante que usava mini mercado para vender drogas aqui em Passo Fundo. Polícia. Uma ação dos agentes da delegacia especializada em furtos, roubos, entorpecentes e capturas da Defrec, ou a Defrec, né, aqui de Passo Fundo, resultou na prisão de um traficante. O fato ocorreu na tarde de ontem, né, lá na Vila Operária. As investigações iniciaram há dois meses, quando os policiais receberam informações de que o acusado e sua companheira utilizavam o mini mercado de fachada para comercializar entorpecentes e também lavar o dinheiro oriundo do tráfico. Neste período, foram feitas várias abordagens aos usuários, apreensão de entorpecentes e filmagens das vendas, constatando o intenso tráfico de drogas em um mini mercado. Durante a batida no local, as equipes contaram com o apoio da Cadela Laica, que encontrou um tablete de maconha dentro do sofá que estava na sala, e também 57 pedras de crack escondidas dentro de uma porta do estabelecimento. Além das drogas, foram apreendidos R$ 800, uma TV, um DVD e quatro câmeras de vigilância, onde o investigado monitorava a chegada de usuários e ficava atento a qualquer movimentação da polícia. Os policiais apreenderam um veículo Ford Fusion e uma motocicleta Honda Falcon. Diante do fato, foi dada a voz de prisão para o proprietário do local, identificado como Leandro José Azeredo, o vulgo Dando, de 39 anos, que já possui antecedentes por tráfico de drogas. Ele foi levado até o Defrec e depois recolhido ao presídio regional de Passo Fundo. Está aí na Vila Operária, então, o mini mercado funcionava como local de venda de drogas aqui em Passo Fundo. Para falar em polícia, eu vou trazer mais manchetes policiais. As manchetes policiais com Lucas Cidade. Duas casas são destruídas em incêndio criminoso no interior de Água Santa. Foragido da Justiça é preso no bairro Parque Recreio. Brigada Militar prende quatro pessoas e apreende duas armas no centro. E essa notícia que você acabou de ouvir, né? A Defrec prende traficantes que usavam mini mercado para vender drogas em Passo Fundo. Polícia